Se tardas amor, não venhas Se é triste ter de esperar Pior é saber que espero Por quem me volta a tardar Pior é saber que espero Por quem me volta a tardar Se tardas amor, não venhas Eu sempre, quando cheio Que o amor que tu me dás Não compensa o que me negas Que o amor que tu me dás Não compensa o que me negas Se tardas amor, não venhas Quando me dizes adeus Se tardas amor, não venhas Quando me dizes adeus Levas contigo os meus olhos E não me deixas os teus Levas contigo os meus olhos E não me deixas os teus Se tardas amor, não venhas Vindo tarde e sem calor Se tardas amor, não venhas Vindo tarde e sem calor E o amor que tu me dás É o mesmo ala de amor E o amor que tu me dás É o mesmo ala de amor Minto amor, é só receio De te não ver nunca mais Minto amor, é só receio De te não ver nunca mais Podes crer que até morrer Não virás estar de mais Podes crer que até morrer Não virás estar de mais